Oi pessoal, estou aqui na Lafayette, 2017, procurando a árvore de Natal. Toda vez que eu venho aqui, eu tenho que ver essa árvore, porque é muito linda. Eu vou mostrar para vocês. Se vocês estão gostando desses vídeos que eu estou fazendo, da Europa, de Londres, já dá um like aí no vídeo, curte o vídeo, compartilha. Se não se inscreveu, se inscreva no canal, que ajuda a gente a crescer. Vou mostrar a árvore para vocês. Olha só que coisa mais linda. A vida aqui é tudo de bom, né? Maquiagem, perfume, tudo que a mulher mais ama, né? A vida aqui é tudo de bom. A vida aqui é tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom pessoal, esse vídeo não tá com a música original do show de balões, tá? Eu postei um vídeo anteriormente, eu vou deixar linkado aqui na descrição, que tem a música original desse momento, que é uma música da Disney, mas é uma música que tem direitos autorais, né? Mas eu publiquei um vídeo antes com a música que tava tocando na hora desse show. Se vocês quiserem assistir com a música original, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Tchau. 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 Tchau.